Música Superior Tribunal de Justiça decide que plano de saúde não é obrigado a custear fertilização in vitro se houver exclusão expressa no contrato. No caso que foi julgado no STJ, uma beneficiária teve recomendação para fazer fertilização in vitro para engravidar, porque ela tem problemas de saúde que dificultam a gestação natural. O plano de saúde negou a cobertura para o procedimento e a mulher entrou na justiça. No Tribunal de Justiça de São Paulo, o pedido dela foi aceito e a operadora do plano foi condenada a custear a fertilização. Isso porque o Tribunal Estadual considerou que essa técnica pode ser entendida como parte do que a legislação prevê como planejamento familiar. O relator do caso na quarta turma do STJ, ministro Marco Busi, destacou o entendimento predominante da corte de que os planos de saúde não têm obrigação de custear a fertilização in vitro. O ministro ressaltou a Resolução 192 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que indica que a inseminação artificial e o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar não são de cobertura obrigatória. Para o ministro, determinar o custeio nesses casos pode trazer desequilíbrio econômico-financeiro dos planos, o que prejudicaria os segurados e a própria viabilidade do sistema de suplementação privada de assistência à saúde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho